Você sabia que existe uma ciência que pode te ajudar a tomar as melhores decisões tanto para você quanto para a sua empresa? E que empresas pequenas, desde a padaria da esquina até empresas gigantes e multinacionais usam essa ciência e ganham dinheiro todos os dias? Se você se interessou por esse assunto, continue no vídeo depois da vinheta. Para quem ainda não me conhece, meu nome é João Sarubi. O nome dessa ciência é pesquisa operacional. E nesse vídeo, vamos aprender o que é a pesquisa operacional, para que ela serve, a história da pesquisa operacional e vamos mostrar exemplos de empresas que utilizam pesquisa operacional no seu dia a dia. Primeiramente, o que é pesquisa operacional? A pesquisa operacional é uma ciência multidisciplinar que utiliza métodos analíticos avançados para ajudar as pessoas a tomar as melhores decisões tanto as pessoas quanto as empresas. E diversas áreas do conhecimento utilizam pesquisa operacional. Por exemplo, saúde, finanças, gestão, logística, cadeia de suprimentos. Ela responde a diversas perguntas. Por exemplo, qual que é a melhor rota da minha casa até o meu trabalho? Quantas caixas eu preciso fazer para fazer a minha mudança? Aonde que eu vou instalar antenas de celulares para que nenhuma parte do meu bairro ou da minha cidade fique descoberta e eu gaste o menor número de antenas? Aonde eu vou instalar um hospital para que qualquer pessoa da cidade chegue no hospital em no máximo 10 minutos? Qual que é a melhor dieta para mim que atenda os meus requisitos nutricionais, mas que seja a mais barata possível? Qual é a melhor alocação de uma tripulação, uma companhia aérea? Como é que os jogos de futebol do Campeonato Brasileiro devem ser organizados sabendo que eu tenho algumas restrições? Por exemplo, dois times da mesma cidade não podem jogar juntos no mesmo dia? Um time não pode jogar mais de duas vezes seguidas em casa ou mais de duas vezes seguidas fora? E aonde que você aprende pesquisa operacional? Normalmente em cursos de engenharia, computação, matemática, física, mas também em cursos de gestão, cursos de administração, de economia. Quando você pensa em administração, você pode pensar naquela pirâmide organizacional que tem três níveis. O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Com o nome pesquisa operacional, você deve pensar a pesquisa operacional atende o nível operacional. Mas não é verdade. A pesquisa operacional atende os três níveis da organização. Ela atende, por exemplo, o nível estratégico quando ela responde algumas perguntas. Por exemplo, eu devo abrir uma nova filial? Aonde que eu vou colocar a nova filial? Eu vou fazer um novo produto? Eu vou inventar um novo carro? Eu vou fazer um novo carro, né? Ela também atende o nível tático. E ela responde algumas perguntas. Por exemplo, quantas novas máquinas eu devo comprar? É viável aceitar esse pedido? Eu vou conseguir entregar dentro do prazo? E ela também atende o nível estratégico. E ela responde algumas perguntas. Qual que... Que funcionários vão trabalhar em quais turnos? Que tarefa vai ser feita por qual máquina? Quem vai fazer que tarefa? Ou eu posso pensar, o professor vai lecionar qual disciplina? Todas essas perguntas são respondidas pela pesquisa operacional e estão em níveis operacionais da administração. Tanto de uma indústria, quanto de uma escola. E quando que a pesquisa operacional surgiu? Existem duas versões. A versão menos falada é que ela surgiu em 1934 com a invenção do radar. Mas isso não é muito difundido. O que é mais difundido nos livros é que a pesquisa operacional surgiu na Segunda Guerra Mundial. Quando o grupo de aliados criou um grupo de pesquisa operacional para resolver problemas de cadeia de suprimento e logística na guerra. E eles respondiam algumas perguntas. Por exemplo, eu tenho um conjunto de aviões. E alguns aviões, eles precisavam ficar em manutenção de tempos em tempos, de horas em horas. Por exemplo, de 200 e 200 horas de voo, o avião precisava parar para fazer manutenção de um dia. E a gente tinha que organizar. Os aliados, nessa época, tinham que organizar. Que aviões que vão ficar parados? Quando que eles vão ficar parados? Da mesma forma, os batalhões. Tinha inúmeros batalhões, mas os batalhões não podiam ficar no mesmo local. Tinha que ser divididos em locais diferentes para que nenhum local ficasse sem batalhão. E lugares mais perigosos, ou que precisassem de uma ofensiva maior, colocassem um batalhão maior, um batalhão mais especializado. Todas essas perguntas e essas respostas que a pesquisa operacional deu ajudou os aliados a ganhar a Segunda Guerra Mundial. Mas a pesquisa operacional só desenvolveu mesmo em 1947, quando um matemático chamado George Dantz inventou um método chamado método simplex. Esse método simplex foi considerado um dos dez melhores, ou dez mais importantes, algoritmos do século XX, junto com o QuickSort, que é um algoritmo famoso de ordenação. E a história do George Dantz é bem interessante, porque em 1941, pouco antes da guerra, antes dos Estados Unidos entrarem em guerra, na verdade, ele estava fazendo o doutorado dele e chegou na sala de aula atrasado e viu um problema no quadro. Anotou o problema, voltou para casa, tentou resolver, achou difícil, mas voltou e resolveu, mostrou para o professor. Está aqui o problema resolvido que o senhor deixou no quadro. E o professor olhou e falou, peraí, mas esse problema, esse problema, até hoje, ele era insolúvel. Eu coloquei no quadro um exemplo de um problema que não tinha solução até hoje. E o George Dantz conseguiu resolver esse problema, né? E ele, de certa forma, ficou um pouco famoso e foi chamado para gerenciar esse grupo de pesquisa operacional na Segunda Guerra dos Aliados. E o nome de pesquisa operacional vem por quê? Era um grupo de pesquisa que ajudou os aliados na Segunda Guerra Mundial na parte operacional. Naquele tempo, eles olhavam mais a parte operacional. Hoje em dia, o nome é um pouco datado, né? Tem gente que chama de ciência do melhor, otimização, é um nome interessante, mas também é um nome bem difundido de pesquisa operacional. Diversas empresas utilizam e utilizaram pesquisa operacional para ganhar dinheiro, no fundo, para economizar dinheiro. Por exemplo, a United Airlines, uma empresa de aviação americana, usou os conceitos de IPO para fazer a relocação da sua tripulação e conseguiu economizar milhões de dólares por ano com isso. A própria Google usa pesquisa operacional no algoritmo de otimização dela, na alocação de recursos em data centers, na parte de banners e propaganda dela. A Amazon também é um exemplo famoso, porque toda a parte de logística da Amazon é feita com pesquisa operacional. Uma curiosidade é que até 2017, eu acho, não posso estar enganado, era um brasileiro que cuidava da parte de logística, da parte de pesquisa toda da Amazon. E hoje em dia é uma brasileira também, uma doutora em computação, que é responsável por toda a parte de logística da Amazon e da parte de pesquisa operacional. O nome dela é Luciana Buriol. Se você se interessou por esse assunto, se inscreva no canal, comente, compartilhe, que a partir de agora eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber de pesquisa operacional, tanto na sua vida profissional quanto para a sua vida acadêmica.